Galera, eu tô acompanhando muito o canal do Rodrigo, mano. O canal dele é muito bom, muito top. Hoje eu vou fazer um react, mano, deste mini documentário, mano, que ele vai tá também reagindo e falando muito a respeito. Eu achei o vídeo desse cara falando, só que tá tudo em inglês, mano, e seria ruim eu ficar explicando tudo pra vocês. Então, caso o Rodrigo, né, mano, voz aqui, que é o dono do canal, dono do vídeo que fez aqui, achar ruim, mano, me avise que depois eu tiro, então, sem problema nenhum, tá ligado, mano? Mas caso ele deixe... Tamo junto, hein, mano? Só não dá strike, não dá direitos autorais, me avisa que eu removo sem problemas, tá, mano? Mas, vamos lá, mano, vamos ver juntos isso aí e vamos ver o que aconteceu com a testosterona no corpo deste rapaz aqui, mano. Olha só que sinistro. A história é do Sam Carver, o americano de 23 anos, que decidiu fazer reposição de testosterona. Vamos discutir se ele precisava e vamos falar sobre as consequências das suas escolhas. A gente vê aqui, pessoal, que ele era um bom natural. Ele tinha um formato de físico legal e dá pra ver que ele se esforçava nos treinos. Zen tinha um agachamento de 130 quilos e um supino de 100. Era muito bom, levando em consideração o tamanho do garoto. No entanto, ele não achava que sua genética era excelente e realmente não era pra ser um cara imenso. Mas o físico dele não deixa de ser legal. A pressão fitness pega todos nós de jeito, não é mesmo? Nós sempre queremos mais. Com certeza. Esse foi o erro de Zen. Zen estava insatisfeito. Ele não sentia que estava crescendo na velocidade adequada. Ele achava que havia alguma coisa errada com ele, pois ele não era tão musculoso. Mas isso é genética, pessoal. Nem todo mundo nasceu pra ser um Chris Balmstad ou um Nick Walker, não é mesmo? Vamos dar uma olhada nos exames de testosterona de Zen. Nossa, chocante. 8.3, pessoal, de testosterona livre é horrível. É realmente o nível de uma mulher. Aqui em verde, você está vendo o recomendado. É de 35 a 155. Ou seja, ele está com níveis horríveis. Mas, 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 porém, tem que ver, né, mano? O que eu estava comendo? Tipo de dieta? Tipo de treino? Mano, às vezes, mano, a dieta muito restrita abaixa muito a testosterona do cara que é natural. Por isso que tem aquela, aquele velho ditado que o cara que hormoniza não perde massa. Pode fazer dieta restrita e tu não vai perder a massa muscular. E mesmo assim, às vezes perde. Então, imagina um natural, mano. A testosterona vai lá embaixo e perde toda a massa muscular, mano. 35 a 155. E o meu total de testosterona foi 61. Nossa, 61 de testosterona total. Isso é um absurdo. Realmente, é muito baixo. Lembrando que o nível fisiológico é de 250 a 1100. No Brasil, a recomendação é de 250 a 800 e pouquinho, se eu não estiver enganado. Zen estava com o perfil hormonal horrível. Lembrando que é sempre interessante ficarmos no nível mais alto. Realmente. Na literatura, nós vemos que quem tem mais testosterona estoca gordura com mais dificuldade. No entanto, dentro do nível fisiológico, de 250 a 1100, nos Estados Unidos, você é considerado normal. Os atletas de bar e biômetro, para que você tenha noção, chegam a níveis de 5, 6, até 10 mil. O que é muito perigoso para a sua saúde a longo prazo. O meu incêndio é muito alto, né, mano? Eu também acharia que era um erro. Eu nunca vi um homem com esses níveis de testosterona. O cara não tinha nem ereção, né, mano? O cara não tinha esperado, né, mano? Melhorou um pouquinho, né, quando ele repetiu o exame. No dia 25 do 8, saiu o resultado, né? Ele fez no dia 19 do 8 de 2020. Foi durante a pandemia isso que o Zen enfrentou. 119 continua muito ruim. Um nível muito ruim de testosterona para um garoto tão jovem. Sem dúvidas, os níveis de Zen estavam deploráveis. Por essa razão, o médico optou por começar uma terapia de reposição hormonal. No entanto, ele não levou em consideração que Zen dormia apenas 4 horas por dia, trabalhava turnos de 15 horas e fazia dieta restritiva. Seria mais interessante tentar melhorar esse perfil por meio da dieta, treino e alimentação adequada. Mas Zen estava decidido. O protocolo do médico do Zen foi conservador. 100 mg de testosterona a cada duas semanas. Respeitando as recomendações e os estudos científicos. Vamos dar uma olhada em como ficaram os níveis de Zen. Muito bom. 886 de testosterona total. Ainda dentro do fisiológico, mas quase no limite. Ficou feliz. Já dá pra ver que está mais feliz, cara. 164.8 de testosterona livre. Acima do fisiológico. Muito bom. Com certeza o físico dele vai mudar bastante. A testosterona livre, pessoal, é a testosterona bioavailable. Ou seja, a que você vai realmente aproveitar. Os níveis de Zen ficaram bons. No entanto, o médico de Zen cometeu um erro. As doses devem ser aplicadas semanalmente. Caso contrário, terão muitas oscilações, picos e quedas. O que despertou em Zen um pouco de acne. Zen conversou com o médico e as doses passaram a ser semanais. Tudo estava perfeito e indo a mil maravilhas com o Zen. Até que ele chegou no médico e disse, Ei, cara, meu sonho é ser um bodybuilder. Eu quero competir. Eu já fiz dieta natural, conquistei um físico seco, mas não me senti seguro pra subir no palco. Por essa razão, eu quero competir e quero fazer um ciclo. Sim, isso mesmo. Zen, não satisfeito, decidiu fazer um ciclo de esteroides anabolizantes. O médico concordou em passar 400 mg de testosterona por semana. Ah, alto, altinho. Pessoal, isso é abuso. Ah, mas tem bodybuilder que usa 2 mil até 5 mil por semana? Tudo bem, mas tudo que é acima das recomendações de reposição é considerado abuso. Tudo acima do que o médico sugere é abuso. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com o Zen. E 400 já é alto, né, mano? Olha como é que a gente do fitness é, né? Ele acabou de falar que ele tá um pouco gordinho. Você tá doido, cara? O físico tá legal. Muitas pessoas, sei lá, matariam pra ter um shape desse. Mas a nossa concepção de shape é outro. Tá retido, né? É do Mr. Olympia Classic, é do Mr. Olympia Open, é do Men's Physique. Então a gente fica meio bitolado das ideias, não é mesmo? Vamos lá. Retido, ele tá. Gordura, acredito que não tenha. Ele já tava fazendo os 100mg de testosterona toda semana, 8 meses. E decidiu que queria dar um blast, que queria fazer um ciclo mais de bodybuilder, né? 400mg é sim considerado baixo pros bodybuilders, mas pra nós, humanos mortais, que queremos... Que queremos apenas ter uma vida saudável e equilibrada, é um valor alto. Bem retido. Love handles going away slowly. Eu adoro esse termo, love handles. É os culotes. Foi aqui que começou a aparecer um pouco de acne no garoto. Tá mais seco. Aparece no peito e um pouco nas costas. Ah, isso é importante falar, pessoal. Se você já teve acne, muito cuidado com esteroides anabolizantes, pois muito provavelmente elas irão voltar. Se você já tem essa predisposição, muito cuidado se você for ciclar, beleza? Eu sempre tive acne, foi uma enorme inseguridade para mim. Eu tive isso no colégio, eu tive isso depois do colégio. Eu vou colocar uma foto aqui, eu vou colocar o meu face no ano depois que eu graduei. Ah, meu face. Mano, eu nunca tive, mano, espinha, tá ligado, rapaziada? No ensino médio, assim, na escola. Espero que não tenha, né, mano? Quando o cara começar a usar umas paradas fortes aí, né? Mas eu tenho espontâneo, às vezes, né? Ela se manda nas costas, mano, no ombro, mas é espontâneo, assim, mano. Ele melhorou bastante, né? Mudou muito já, muito bom o físico dele. Pessoal, não importa quem você seja. Com o uso prolongado, os efeitos colaterais irão surgir. Não tem pra onde fugir. Uns têm uns efeitos colaterais mais drásticos e outros nem tanto. Por exemplo, os melhores bodybuilders não são os que têm a melhor genética. Isso também, mas... ...são os que melhor suportam o abuso de drogas. O quanto tempo você consegue usar drogas e sobreviver. É basicamente isso. Muitos já escutei isso, mano, tá ligado? Genética. Às vezes, a melhor genética não é só aquele cara que, ah, que ganha massa rápida ali nos primeiros anos de uso de ciclo, ou nos primeiros meses. Ah, ganha 20kg. Mano, é o cara que mais suporta, mano. O cara que mais suporta as altas doses. Que não tem tanta... Tanta, né, mano, colateral no corpo. Geralmente, esse é a melhor genética pra você trabalhar no bodybuilder, né, mano? É ruim falar isso. É ruim, mano, mas... Todo mundo sabe que o bodybuilder, mano, é assim, mano. Não tem como tu ser natural, mano. Esquece. Esquece, mano. Tá ligado? Eu já sou, mano, eu já fico puto na internet, mano. Esses loucos que vêm falar que são natural, mano. Os caras gigantes. Tá ligado? Tem um aí que quer ir pro Olimpia natural. Tá há quatro anos fazendo essas balelas. E não faz um exame pra mostrar que é natural pra ninguém. Tá ligado? Vocês sabem do que eu tô falando. Né, mano? O cara fala sempre que é natural. Quer ir pro Mistério Olimpia natural. E um shape, mano, um shape fantástico, mano. Top, grande pra caramba. Se é tão bom assim, mano, o que que não faz logo o trampo, mano? E vira o melhor do mundo, cara. Pô, eu já fico puto já, mano. Vamos voltar pro vídeo. Nossa. Piorando muito. Nossa senhora. Muita espinha. É, o shape dele, obviamente, mudou muito, né? Tá mais seco, com mais músculos. É impossível, né? Tá maluco. Tava vindo testosterona bastante, de forma exógena. Não tinha como o físico dele não evoluir. E é isso que eu acho que as pessoas demoram pra enxergar. Porque o shape hipnotiza tanto, que ele meio que ignorou as espinhas, entende? Aí tava com o shape, tava com vergonha, cheirar a roupa. Óbvio, óbvio, óbvio. Ele não mostrou o nível da testosterona dele, né? Acima do que o médico sugeriu. E aí que mora o problema. Ele tava com tudo, cara. Ele tava fazendo acompanhamento. Os níveis estavam normais. Tava dormindo melhor. Menos fadigado. Mas Zen cresceu o olho, não é mesmo? Ah, normal. Até agora, mano. Não sei se você vai mostrar depois. Olha que horrível essas costas, mano. Ele não vai mostrar, mano. Tá ligado? Mas esse cara não tava jogando 400mg por semana, mano. Não tava, mano. Não tem como, rapaz, mano. Já foi um abuso? Foi, mano. Ah, é pouco, é pouco. Eu uso 500, uma grama. Tu é tu, meu. O cara tava fazendo 100mg a cada duas semanas. E do nada ele joga 400mg por semana de testosterona. Isso qualquer pessoa, mano. Vai dar um boom no corpo, mano. E aí tá o boom, ó. As espinhas estourando. Isso, vocês podem ver. Eu tenho terrible acné câncer. Estou começando a subir no meu neck, no meu back. É até mesmo no meu câncer. E é doloroso. É doloroso a tocar. Eu posso sentir isso. Eu posso sentir a pressão de sangue na minha pele. A pressão contra minha pele. Eu posso sentir a pressão na minha pele. Quando eu treinava, quando eu expliquei a vocês, foi a coisa mais dolorosa que eu estava experiencing. E eu vou continuar a seguir por aqui. August into September. Você vê que minha pele está totalmente mudando. A textura está mudando. Nossa. Eu tenho cis no meu back. No meu chest. E agora mesmo no meu shoulders. Guys, eu consegui chegar no ponto em que eu não podia treinar. Eu não podia pressionar. Não, o que é isso? Você está literalmente sangrando na câmera. Eu estou chocado. Não, deixa eu tirar. Eu não podia pressionar contra uma benção. Eu não podia colocar um boom no meu back. Rapaziada, pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Eu tive que mostrar para vocês. Porque eu estou deixando aqui. Caso o YouTube não desmonetize. Porque, mano, olha isso aqui, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. É, ele chegou no nível extremo, pessoal. Nem treinar ele estava conseguindo. Encostava, sangrava. Colocava a barra nas costas. Era muita dor. Realmente, Zan se lascou. Tá maluco. Tá maluco. Nossa senhora. Jesus, mano. Que que é isso? Esse é o pior que eu também já vi, tá, pessoal? Não é pra ti. A esteticista, com certeza, ficou chocado. Então, eu acho que não dá pra fazer nada. Galera, tá usando, mano. Tá acontecendo isso aqui? Abandona o esporte, mano. Abandona. Não é pra ti, mano. Não é pra ti, velho. Isso aqui não é o uso errado. Tá ligado, mano? Porra, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Chegar nesse ponto aí, mano. Pura estética. Ah, ele quer competir. Primeiramente, competir. Porra, mano. Só testosterona? Tá maluco. Totalmente, né? Não sei. E ela não pode usar uma ferramenta para abrir eles. Então, ela está apenas estourando eles. Hoping that they'll find their way through a poor. But because the skin was so thick, there was no way that the pus would find its way through. So, she was just squeezing my skin and squeezing the cysts and I was crying into the bed. Chocado. Pessoal, deitar na cama, tirando a parte do treino, era a parte mais dolorosa do dia de Zen. Imagina, até pra dormir, a dor era insuportável. Errou com a vida dele. Sangrando nos lençóis e na camisa. So, I would be wearing just a shirt I didn't care about and I was ready to throw away as soon as it was good to go. É, sem dúvidas, ele realmente teve um caso muito severo de acne. E fica o aviso pra quem quer usar, mas já teve acne na adolescência e tem aquela predisposição. Muito cuidado. Tá usando no primeiro sinal, já é hora de se cuidar, beleza? É, mas tem que cuidar, mano. Talvez até mesmo não acessar o uso, dependendo do grau de acne que você tiver. Esse cara é sensacional, mano. Ele é muito esperto, muito bom. Ah, mas isso é verdade, né? Sempre quando você tá machucado e encontra algum brother, ele vai dar um tapa no machucado, dar um tapa no seu... Em qualquer lugar que esteja doendo, você vai ser atingido. Isso é impressionante, é muito real isso. Ele empurrava os caras. Tadinho, mano. Cara, se privou, né, mano? Olha a cara dele de tristeza, mano. Claro que afeta a saúde mental. Olha a cara dele, cara. Imagina, você, sabe, você tá no meio de um ciclo e você amanhece assim. Olha os olhos dele. Dá até dó do cara. Olha só quanta acne no peito dele. Estourada, sangrando. Tadinho do Zen. Que loucura, mano. É algo que é difícil para eu falar. Eu falo com muitas pessoas sobre isso e isso me ajudou muito. Mas foi uma das mais difíceis da minha vida. Então, além do dormir, além do treinamento, eu não podia usar tais que eu me importava porque eu estava deslizando em tudo. Eu acabo de comprar uma paquinha de tais ou tais que eu me importava. E usar tais que eu realmente me importava. E, obrigado a Deus, eu trabalho de casa porque eu não tinha que usar botões de botão. Graças a Deus era um home office, né? Imagina, você tá no trampo, no trabalho, você começa a sangrar na camisa e aparece aquela roupa social toda cheia de sangue. E, na verdade, são espinhas causadas pelo excesso de anabolizantes. Em New York City. Mas se eu tivesse tido, eu estaria com tudo. Agora, a razão que isso aconteceu, galera, olhando para todas essas fotos e compreender minha história, eu estava negligenciado pelo fato de que as pessoas tomam testosterona por décadas. Eu tenho pele de acne, e isso é algo que eu não deveria ter ignorado. Nossa senhora. Meu Deus. Eu errei um tiro de doze, mano. De chumbinho nas costas. Essa aí é uma boa dica, hein, pessoal? Esse é o produto dos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui o que pode ser usado no Brasil, que é semelhante, beleza? Oh, que cio. Melhorou bastante, né, pessoal? É claro que ele ainda vai ter cicatrizes, né? Vai ficar a cicatriz tudo, mano. Nossa. Melhorou, melhorou. Nossa. É muito ruim, né? É difícil olhar para mim, às vezes. Mas é longe de comparação de onde eu estive, então, isso me faz feliz. Eu passei o momento mais difícil da minha vida, onde eu perdi uma quantidade insurmountável de desculpação, desculpação, desculpação de desculpação, todas essas coisas, por meses. Eu peguei do meu trabalho, eu peguei das pessoas que eu vejo todos os dias, eu peguei das pessoas, eu peguei das famílias, eu peguei das muitas pessoas, porque eu estava embarrasado. Agora, eu estou quase tão feliz como eu estive há muito tempo. E isso me permitiu ter uma perspectiva diferente sobre o que eu estou fazendo agora, ajudando vocês, proporcionando conteúdo, mostrar vocês o que eu passei e como eu volto. Esse é o começo da minha história, de onde eu fui, relearno quem eu sou. Porque quem eu sou, se eu não sou um bodybuilder, eu, pelo menos, amo a fitação, eu amo treinar, eu amo o exercício. E é isso mesmo, pessoal. Eu já falei isso anteriormente no vídeo do Boston Lloyd, mas para você ser um bodybuilder, principalmente da linha Open, ou até mesmo de qualquer classe profissional, você tem que ter um parafuso a menos, porque será necessário que você abuse drogas. A grande realidade é que a maioria dos atletas toma esteroides quase o ano todo e se pica de 3 a 5 vezes toda semana. É uma escolha pessoal, o esporte é admirável e isso deve ser respeitado. Mas é importante que antes de você embarcar em qualquer tipo de jornada que envolve esteroides anabolizantes, você conheça os prós e contas. Isso é real. Beleza? E essa foi a história de Zen Carvalho. Boa. Mano, então... É isso aí, rapaziada. Porra, mano. Moleque. Mas, mano, isso não é normal, tá, rapaziada? Não é normal, tá ligado? Mesmo se tem uma predisposição de espinha na adolescência, toda essa... É, mano. É que o Rodrigo, ele é muito... Vou te falar, mano. Ele é muito correto e coerente ao falar assim, mano, tá ligado? Eu já sou um pouco mais direto, já falo. Mano, esse cara abusou mais do que eu devia, mano. Ele usou mais do que devia, tá ligado? Ou realmente ele não nasceu pra isso. Não nasceu, mano. Tá ligado? Tem gente que nasce, tem gente que tenta e tem gente que não nasceu. Não é pra ser. É pra ser desse jeito e é isso aí, mano. Entendeu? Então, que bom que tá melhorando aí. Vai ficar aquela cicatriz pra sempre. Pra sempre aquela cicatriz. Não vai sair, mano. Ou fazer tratamento estético. Aí, quem tem dinheiro faz isso aí, né, mano? Aí fica lisinho de novo. Mano, meu caso, mano. Me sai umas espinhas. Pelo corpo, que nem eu falei. Isso aí é um bagulho mais espontâneo. Às vezes um na perna, um no ombro, um nas costas. Uma parada. Vocês veem, mano. O cara é lisinho, pô. Peito, lisinho, tá ligado? Não é. Um nasce e o outro não, mano. Mas o trabalho desse cara que é sensacional, mano. Recomendo muito o canal dele. O Rodrigo vai estar na descrição, hein, rapaziada. Esse é o vídeo. Então, tamo junto. Valeu. E aí, ó.